e aí galera bem vindos a malucas piradas estava de passagem pelo mart novamente fazendo comprinhas né de mês e aí de volta às aulas a gente já fez esse vídeo mas vamos atualizar tem umas coisas bem legais e bem baratas aqui estão prontos partiu é uma área grande aqui de fichário um e pouco dois e pouco três pouco quatro pouco dependendo né assim é um coloridinho capa dura 497 temos de 3 e pouco 5 6 arrisco a dizer que eu já vi bem mais barato outra época do ano mas em compensação ó tem uns cadernos bem bonitinhos a 88 centos olha pequenininho 1 e 47 88 centos 50 centos 50 centos aqui a não é esse aqui é esse 1 e 96 1 e 96 1 e 96 tem da galera igual a pastinha 50 centos 15 centos caramba 15 centos 97 1 e 77 depende do da estampa do material aqui é plástico 96 centos e mais caderno pra cá bonitinho isso aqui está 7 46 mas é um planner capa dura bonita dessa ela tem vários planners ali a três e pouco quatro e pouco 5 96 olha que lindo é que lindo 1 e 56 olha que lindo aí é que lindo chegar em Bonitinho, capa dura também Dream Big R$3,86, de anotaçãozinha R$2,88, olha que lindo Na época de volta às aulas Walmart pega a entrada do mercado E coloca tudo, né Para as crianças de Caneta, caderno E é um barato, porque Dá vontade de comprar, mesmo você não precisando Não ter um filho É muito bizarro Tem uns preços bem legais R$3,97 A Sharp Com 3 Tem assim, tipo Pylô R$5,47, com 12 Folha para fichário R$8,200 R$3,47 R$8,200 Com 150 folhas Tem para todo mundo Tem caro, tem barato Tem mais ou menos R$0,88 Caderno ali bonitinho Também estampadinho Olha o display de Crayola R$6,8 R$6,8,64 E uma caixinha E uma caixinha R$4,97 O que mais que tem aqui? Lápis de couro 72 cores R$4,97 Tem aquele negócio de tinta Guache, né Aquelas coisinhas que a gente já usou muito quando criança Aquelas canetinhas de 20 cores R$3,72 Régua R$0,25 Conjunto de lápis Tá fora do lugar Não tem como ver o preço Ó Tesoura R$0,99 Tem até R$4,98 Dependendo da tesoura Tem aqueles de desenho Ó R$5,97 Nossa Como eu usei Esses Esses blocos aqui De desenho Na faculdade de design A gente usava tipo muito Mais do que folha de caderno Incrivelmente mais do que folha de caderno Aqui eles tem calendários diferentes Então eles estão voltando as aulas agora Ó E tem aquelas calculadoras Cássio R$14,97 R$18,12 Tem menorzinha que é R$6 R$12 R$3 A normal Empasta Tipo arquivo R$12,97 Com divisória R$2,97 Nossa Olha o tamanho Muita coisa As mochilas Quanto estão as mochilas? R$14,88 Durinha Rígida Ela Ó Tem de Frozen Quanto? R$9,88 Nossa Tem uma aqui Mega esquisita R$9,88 R$9,88 Tem aquelas tipo lancheiras Só que térmicas Olha que legal Tá R$6,97 Achei o marido olhando cafeteira Olha que bonitinha Lembrando que se vocês quiserem aproveitar preços aqui dos Estados Unidos Vocês podem comprar online com o endereço da MP Imports Aqui é mpimports.com.br Que eles redirecionam pra você Recebe, redireciona Ou eles guardam e você retira aqui Porque de repente você tá passando por uma época que tá preço bom pra caramba online Vocês podem usar cupom de desconto Às vezes sai mais barato comprar em loja física Então dá pra vocês adiantarem as compras Ou receber no Brasil Ó, mais uma pasta aqui Só que essa é toda colorida Purpurinada R$4,36 Vai ter uns fichários assim Bonitinhos Que já vem com folha Olha que lindo R$3,36 Capadura Tem uns mais largos, ó Bonitos também R$4,46 Estampadinho Só capa também Não tem papel dentro E por dentro é bolinha Bonitinho R$5,96 R$3,36 R$7,47 Olha que lindo O diarinho Maneiro Daqueles que trancam, ó Tem das princesas R$4,64 R$3,97 Olha que lindo Esse de craft Lindo Lindo, 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 lindo Tem adesivo Caderninhas mais grossas R$3,40 e pouco Com elástico Ó, e tem os De personagem Que as crianças amam, ó R$1,96 Eles são mais fininhos R$1,96 Olha o douradinho R$1,96 também Nossa, que lindo Todas as cores Os rosa Dourado Eu compraria isso Tudo R$1,96 R$1,96 Todos eles Olha que lindo Interessante Nossa, caneta De tudo que é jeito Caneta pilou Olha essa TV Que maneira 4K 55 polegadas Smart TV Tá R$628 TSL A marca TSL Tem, ó Youtube Roku TV Available Tem de 65 De 4K Também R$848 Olha o tamanho Da bicha Gigante Eu vou aproveitar E mostrar pra vocês As coisas que geralmente A gente compra Pra vocês saberem Se a marca é boa Se não é Então vou mostrar Manteiga Tudo que a gente quer Tem uma variedade gigante A gente sempre demora horas Pra saber o que a gente compra Mas a manteiga Que a gente mais gostou Até agora É essa aqui Ela é irlandesa E foi a mais saborosa Que a gente experimentou De todas Durante esse tempo Que a gente tá aqui Ela não é barata Tem outras muito mais baratas Até de um e pouco Dois dólares Mas ela foi a melhor A gente sempre comprava Desse papel higiênico aqui Que era seis e pouco Só que agora Eles só tão vendendo Com menos E aí a gente não se adaptou De novo Então a gente testou Esse aqui Seis e vinte e três Vem doze rolos Só que eles dizem Que são rolos duplos Então Seis e vinte e três E eu gostei muito É da marca do Walmart Grey Velo Mas eu gostei muito Recomendo Essas esponjinhas Brancas aqui Elas são mágicas Gente Vocês não estão entendendo Mister Clean Magic Razor Isso aqui pra limpar banheira Azulejo Rejunto É incrível Incrível Ó Vem duas A um e noventa e sete Ou você compra caixa maior Com mais Mas isso aqui faz milagre Se não tiver no Brasil Eu não sei se tem no Brasil Mas se não tiver Recomendo levar E leva de monte Porque vocês vão amar isso Esse biscoito aqui É vício nos Estados Unidos Goldfish E o negocinho é bom Cara É que Eu vou mostrar pra vocês Tem no Brasil Desse formatozinho Não é? Se eu não me engano O pacote é vermelho Vinho É o mesmo gosto Tá? Ele tem sabores diferentes Mas é na mesma pegada E o bicho é bom mesmo Um e setenta e oito Tem as caixas gigantes Como tudo nos Estados Unidos Tem o tamanho de tu Mas tem um e setenta e oito menorzinho Tem a parte que o marido nunca consegue pular Ó Hershey's Um e cinquenta Tem É Girardelli Tem Lindit Tem Ferreira Rocher Kit Kat Kit Kat é dez, hein? Rafael Ries Kisses Kisses de almond Oi Que deli Sessão de biscoito A gente tem a Ruffles gigantesca Três e noventa e oito Tem as leis Três e quarenta e oito E três e noventa e oito Depende do sabor que você quer Churrasco ou a clássica Tem leis menor Dois e pouco Tem vários Tem Ruffles menor também Dois e cinquenta Doritos Party size Três e noventa e oito Menorzinho Dois e cinquenta Também Cheetos Nunca comprem esses aqui, ó Flaming Hot Porque isso aqui é mega picante Dois e cinquenta Pra galera das opções mais saudáveis, ó O Helio compra desse suco aqui, ó Que é de coco Dez e noventa e oito Tem menor também, ó Orgânico Três e noventa e oito Tem o Stevia Tem o Truvia Tem vários outros melhorzinhos, sabe Assim, tipo Mais saudáveis A gente precisa comprar azeite E a gente tá comparando, ó O tamanho dele Esse aqui é um ponto quatro litros Doze dólares Seis e pouco aqui, ó Filipe Seis e pouco esse aqui Vem quinhentos ml Nossa, tem esse aqui gigantesco Que é Quinze e noventa e oito Com dois litros Sete e pouco Sete e pouco com quanto? Setecentos e quenta ml Setecentos e quenta ml Ah, tá bom Eu gosto muito dos azeites daqui Eu também não sou experiente em azeite não Mas são bons Aqui no Walmart tem um corredor hispano Que a gente também tem Guaraná, ó Um e noventa e oito É um corredor só de coisas hispanas Então a gente acha Algumas coisas que, por exemplo A gente não precisa ir no mercado brasileiro Entendeu? Porque tem parecido aqui Tipo o biscoito maisena Se a gente não quer ir lá A gente compra esse aqui, ó Que é o biscoito Maria deles Que é bem parecido Enfim, tem algumas coisas Que dão pra dar uma enganada Se não precisar ir em outro mercado Entendeu? Mas Se ainda assim você quiser Comprar coisa brasileira de verdade Tem vários mercadinhos brasileiros É só vocês colocarem Brazilian Supermarket Orlando No Google E também tem o Seabra Que a gente já filmou pra vocês O Seabra é um mercado enorme Que ele é português Mas a gente chama de mercado brasileiro Porque, tipo, tem tudo brasileiro lá Estados Unidos com as suas facilidades Cara, isso é uma coisa Que a gente sempre se surpreende Olha que legal É um shot de café Já é pronto pra beber Olha isso Quanto tá? Quanto tá? Quanto tá? Quanto tá? Isso aqui vem com Quatro Seis e noventa e oito Caro pra caramba Mas olha que legal Já vem pronto Só tomar Olha o que eu achei aqui Os churros de Oreo Que todo mundo fala Mas Todo mundo fala que também não é bom Olha que legal isso aqui É um pretzel Recheado de caramelo Dois Você viu isso? Cadê o Oreo? Fiquei no vácuo É sempre assim Quando eu olho Cadê ele? Eu tava te mostrando um negócio Ele sumiu Me deixou no vácuo Foi mal O que que é isso aí? Ai, aquele troço ruim Ele não compra mais isso Ai, que coisa horrorosa De batata doce com cenoura Nossa, ele não Pra mim não Pelo amor de Deus Já, é horrível Pelo amor Não, esse aqui? Já, é horrível Esse troço fica tudo esquisito É congelado Horrível Essa marca de sorvete aqui, ó Ela é bem interessante Porque ela tem mais proteína do que o normal Algumas delas, ó Onde vocês leem Dairy free É que não tem lactose Isso é bem legal É feito com óleo de coco Óleo de coco Com leite de coco Deixa eu ver o que mais Tem poucas calorias, ó No pote inteiro Tem 320 320 280 Obviamente vocês não estão tomando um ragendoss Não espere que vai ser o mesmo sabor Mas é um pouco mais saudável Tá aí Fruta Eu realmente não sei comparar com o preço do Brasil Porque eu realmente não me lembro Mas laranja é um troço que eu tô sempre pau da vida na hora de comprar Porque o bicho é caro Olha isso aqui 5,97 Eu acho isso muito caro Porque é da pequenininha Esse aqui tá 88 cento Cada uma Cada uma É muito caro Olha isso aqui 5,76 Mas vem 5 laranja dentro Você tá louco que eu vou pagar um dólar em cada laranja Nossa Dá muito dó de comprar Juro por Deus que dá Ah Eu sempre acabo no abacaxi Que tá 2,48 Sempre É geralmente esse mesmo preço E eu amo abacaxi Então eu acabo fugindo da laranja e indo pra abacaxi E pra fechar Uma coisa simples e boba Que eu não sei porque aqui no Brasil não tem Esse carrossel aqui A moça mesmo Passa tudo Coloca no saco pra você E você só tira aqui do outro lado Você só tem o trabalho de pegar e botar no carrinho Por que que não tem isso, gente? Olha que facilidade Ó O Hélio comprou uma bola de futebol 8 e pouco Eu comprei uma de vôlei também 8 e pouco Abacaxi Papel higiênico Pão Tem Um picolé aqui Que não tem açúcar Que eu achei interessante experimentar Tem o chá do Hélio O que mais? Tomate Café Azeite O Hélio comprou um temperinho aqui Que eu nunca tinha visto Compramos milho O que que tem aqui? Tem pasta de dente Chocolate Manteiga Aquela manteiga Irlandesa Tem abóbora Frios Tem negócio esquisito Do Hélio Dois packs de água E o total Deu Quanto deu, Vida? 106 106 dólares Fazer, né? O que todo mundo deveria fazer Botar o carrinho no lugar Para não ficar tudo bagunçando E quebrando os carros Espero que vocês tenham curtido Mais uma Ida no Walmart Que eu sei que vocês amam E eu queria muito saber O que mais vocês querem ver Aqui no canal E quero pedir sim Para vocês curtirem E se inscreverem Que ajuda a beça Tá bom, gente? Então deixa aqui nos comentários O que mais vocês querem ver no canal Até o próximo vídeo Beijo!